Salve pessoal, aqui é o Perrez, espero que vocês estejam bem. Eu vim aqui pra refutar um pouco do vídeo da Val Machiore e da Bia Doria. As pessoas que estão na rua, não é correto você chegar lá na rua e dar marmita, porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. Porque a rua hoje é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na rua. Você estava me explicando, eu fiquei passada, porque eles não querem ser na rua, porque no abrigo eles tem horário pra entrar, eles tem responsabilidade, limpeza, e eles não querem, né Bia? Não querem, a pessoa quer, ela quer receber, ela quer a comida, ela quer a roupa, ela quer uma ajuda, e não quer ter responsabilidade. Isso tá muito errado, porque se a gente quer viver num país, todo mundo tem suas responsabilidades. É, nós temos. Se a gente não tem nossas contas... Imagina, vai pra cartório, querida, é legal. Eu vou tentar ser o máximo possível educado, porque até de repente o vídeo chega nelas e elas aprendem, né? Porque eu acho que a classe média, a classe alta paulista, paulistana, ela tem que aprender também. Então faz parte do processo aí, vamos torcer pra não ser só ódio contra a nossa gente, e sim que elas possam aprender, já que ela é esposa do governador, né? E ela diz que faz trabalho social, então já como o cara foi eleito, então a gente vai tentar remediar esse mal aí, né mano? Elas estavam numa mansão, né, ali no palácio, se encontrando durante a pandemia, sendo privilegiadas, né? Estavam numa área rica ali, protegidas e tal, e o papo tinha que ser as marmitas dos moradores de rua, né? Tinha que você não ajudar os moradores de rua, foi o que elas trouxeram aí, pra você não fazer isso de jeito nenhum, não dar marmita, não ajudar, né? Porque eles querem roupas, eles querem comida, eles querem ajuda, e eles não têm responsabilidade. Essas frases cabem muito bem num político, né? Que eles querem roupa, querem ajuda, querem anéis de diamante, querem iates e tal, e não querem responsabilidades, muitas vezes. Então, essa frase pode ser invertida aí. Eu tenho uma pergunta logo de cara no vídeo, deixa seu like, seu comentário se você gostou, até a sua opinião aí, por favor, né? Porque como que eles podem odiar tanto o pobre e não a pobreza, né? Acho que é a primeira coisa que a gente tem que refletir. Como se odeia tanto o pobre e não a pobreza? Como não se odiar a forma que essas pessoas foram jogadas na rua, né? E eu queria aqui, humildemente, mostrar como que funciona um pouco desse processo. Pra quem não sabe, é um centro de acolhimento, tá ligado? Ele tem vagas limitadas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, porque o povo brasileiro, se você der um exemplo com números grandes e com todo, aí ninguém vai entender nada e todo mundo vai falar, ah, então, foda-se, é só um número, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de um bairro, o Grajaú, né? O Grajaú tem um centro de acolhimento, rapa, que cabe 15 pessoas. Não, vocês não viram errado, uma periferia gigantesca como o Grajaú. Puxa aí o tanto de número de pessoas que moram no Grajaú. Tá legal? O Davi vai colocar aí no Lettering aí, né? Lettering, é isso? Então, puxa o tanto de gente que mora no Grajaú. E lá tem uma vaga no centro de acolhimento pra 15 pessoas. Mas você acha que essas pessoas podem ir lá, essas 15 pessoas que estão na rua? Vamos supor que no Grajaú inteiro só tenha 15 pessoas na rua. Todos eles têm que ser homens, porque não tem vaga pra mulher lá. Então, se você tá morando em situação de rua hoje, você tá perto do Grajaú ou no Grajaú, com centenas de milhares de pessoas, só tem 15 vagas e tem que ser homens. Mulher, não sei o que faz com a mulher, não tem como ir pra lá. O horário deles limite pra poder entrar no centro é 6 horas da tarde. Eles têm que se cadastrar até as 4. Eles têm que passar... Geralmente, eles passam, né, mano? Não passa direto pelo CRAS, né? Eles passam pelo CAPS, tá ligado? Então, eles vão nos CAPS, que são os principais centros que eles vão. Pessoal que tem distúrbio mental, pessoal que tá com problema, que tá morando na rua, por N motivos. Problema com álcool, problema com família, problema mental. Eles passam no CAPS, e do CAPS, o CAPS tenta ligar pro CRAS, né? Que é o Centro de Referência de Assistência Social. Então, se a mulher do governador não sabe, só da Bia Dória, esse Centro de Referência de Assistência Social, ele tem um ônibus que ele passa nos lugares certos, e aí ele tem que pegar essas pessoas até ali entre 4 e 6 da tarde, pra poder colocar no abrigo, entendeu? Pra poder, de madrugada, a pessoa levantar e ir pra rua de novo, né? Então, vamos ressaltar aí, 15 vagas no Grajaú, só pra homem, não tem vaga pra mulher, e você tem que se cadastrar. Então, você tem que pegar essas pessoas, antes de chegar no Centro de Acolhida, passar pelo CAPS, ela passar no CAPS, o CAPS tentar intermediar com o CRAS, pra ver se tem vaga naquele dia, o CRAS atendendo, a pessoa vai lá e se cadastra no CRAS, pra depois ela ser recolhida. Olha só como funciona, né? Quem será que inventou isso aí? Hein, dona Bia Dória? Quem será que inventou isso aí? Quem será que fez isso? Eu acho que a senhora tinha que saber disso aí, né? Então, por isso que eu falo. Às vezes, você não quer dar alimento pra pessoa na rua, você vai dar o quê? Ração, né? Que nem vocês queriam dar ração escolar. Às vezes, vocês não vão dar alimento na pessoa na rua, vocês vão dar o quê? Uma pistola, né? Com cápsula de 9mm, pra pessoa poder fazer a sua sorte na rua, né? Muitos psiquiatras que são usados por vocês, da classe média alta e da elite, principalmente, com suas lamúrias, né? Com suas choramingadeiras e tal. Podia estar, nesse momento, indicando um remédio pra uma pessoa dessa que tá em situação de rua. Mas ele tá ali ocupado, né, mano? Fazendo o papel de receber o dinheirinho da elite, né? E o porquê morar na rua, né? Não, as pessoas moram na rua porque elas querem liberdade. Não. Muitas vezes as pessoas têm envolvimento com droga, que é marginalizada pelo próprio sistema. Treta na família, tá ligado? Quem nunca pensou em sair fora de tudo? Quem nunca pensou em abandonar tudo e falar, meu, eu briguei com a família, hoje foi o máximo que eu aguentei. Hã? Quem tá do outro lado aí, será que nunca passou por isso? Aluguel caro, a pessoa perde o emprego, fica desempregada, tá ligado? A pessoa entra no sistema judicial e aí é presa e depois nunca mais arruma emprego. Meu, tem N motivos, mano, tá ligado? Até a inteligência pra sair desse sistema de merda que a gente vive pode ser um motivo também pra pessoa ir pra rua, né? Mas não me digam que a pessoa correndo risco de alguém pôr fogo nela, de alguém assassinar ela, de estupro na rua, a pessoa tá satisfeita em morar na rua. Aí é demais também, né, mano? Eu continuo pensando como que vocês podem odiar tanto o pobre e não a pobreza, né? Eu queria fazer esse vídeo principalmente por causa disso, explicar que existe um processo pra você entrar. Se uma periferia gigantesca como a do Grajaú, extremo sul, certo? Se uma periferia gigantesca dessa, ela tem 15 vagas pra acolhimento, passando por um sistema como o CRAS, tendo que se cadastrar, veja só, a pessoa está na rua, muitas vezes ela não tem documentação, muitas vezes ela não tem um juízo perfeito e ela tem que fazer parte do sistema de se cadastrar no horário, de passar ali quando o ônibus vai recolher naquele horário e ser internada nesses centros, durante aquelas horas, né, das 6 da tarde até provavelmente 5, 6 horas da manhã, 4 horas da manhã às vezes a pessoa levanta. Dentro desses centros, como mistura muita gente, tem gente que rouba a outra, tem gente que comete estupro, tem gente que suma o documento do outro, assume a identidade do outro, tem N fatores. Senhora Bia Doria, quando a senhora for ensinar aí a senhora Val Machioli, por favor, Machioli, ensina direitinho, vai falar de trabalho social, se baseia em alguém que faz trabalho social, se baseia nas pessoas que estão na linha de frente do CAPS, do CRAS, essas pessoas vão poder te orientar, vão dizer da dificuldade que é pegar um morador de rua e fazer ele se enquadrar no serviço que vocês criaram de péssima qualidade, um serviço limitado a 15 pessoas, por exemplo, do Grajaú. E aí isso se estende para toda São Paulo, se você pegar os índices de cada bairro, você vai ver que é insignificante essas moradias provisórias para as pessoas, esse recanto que a pessoa vai dormir ali algumas horas. Então é que nem quando eu trombo alguém, algum amigo meu, conhecido, que fala assim, pô, eu não dou dinheiro no farol, eu quero ajudar a pessoa, eu acho que a pessoa tem que lutar. Então tá bom, você tem um curso no seu carro, você tem um curso de pós, alguma coisa, você tem um curso de profissional no seu carro, você leva, não dou dinheiro, eu dou alimentação, você leva a cesta básica no seu carro, entendeu? Se você levar a cesta básica no seu carro, tudo bem, se você parar no farol e falar para o cara, tá aqui ó, tá um kit de arroz, feijão, sal aqui ó, em vez de te dar dinheiro. Aí tudo bem, eu respeito, mas é muita hipocrisia, tá ligado? Como que você vai falar para a pessoa que ela não tem que prestar o assistencial, que ela tem que prestar, como que o morador de rua vai chegar ao patamar de morar dentro da residência, tocar sua família, se ele não tiver alimentação daquele dia? Eu tenho um conto no livro Ninguém Inocente de São Paulo que fala disso, é o Pão e a Revolução, eu escrevi isso há muitos anos atrás, a senhora devia ter lido, é um conto onde eu falo que tem um bar, e aí os estudantes passam lá e falam, não, você não tem que dar alimentação, tem um rapaz que quer um pão, e o cara fala, não, você não tem que dar, você não tem que dar, e o dono do bar numa hora explode, e fala, meu, vocês passam aqui todo ano, estudam, vão embora, e o cara continua com fome, se eu não der o pão, o cara já tinha morrido, entendeu? Então, o assistencial, ele é necessário, tá ligado? Quem mexe com o trabalho social sabe, não tem como se educar uma criança, se a criança não comer, se ela não se alimentar, se você não ajudar a resolver os problemas na casa dela, ela não desenvolve para nada, assim é o morador em situação de rua, assim é a pessoa que está em situação de rua, tá ligado? Que é coberta só pela lua, infelizmente, porque o Estado não dá um amparo correto para a pessoa, porque tem pessoas nesse momento, no CAPS, no CRAS, que dão alma e coração, mas também tem pessoa que não liga para nada, que só está seguindo o sistema, onde essas pessoas vão passar por lá e não vão ser atendidas, repetindo, porque muitos profissionais se preocupam em ganhar muito da elite, como psiquiatras, psicólogos, se preocupam em ganhar muito, não é todos, claro, mas muitos se preocupam em ganhar muito da elite, ouvindo as suas choramigadeiras, seus problemas com ar-condicionado, com os funcionários, com os empregados, com essa vida que está sem perspectiva, que vocês são tão melancólicos, e aí deixam de prestar atenção nessas pessoas que precisam, às vezes, de um remédio, boa parte das pessoas que estão na rua, um remédio resolvia a situação dela, um paliativo ali para a pessoa se equilibrar, um atendimento decente, mas ela passa por esses órgãos e dificilmente resolve o problema dela, tá bom, dona Beador? É só que, de repente, você não sabe, de repente você não sabe esses números, e eu não quis passar o número de toda São Paulo, vocês têm acesso, mas, de repente, a situação aqui do bairro como o Grajaú, vocês não sabem, né? E eu fico, eu deixo a pergunta no ar, vocês que são duas mulheres que estavam conversando ali, privilegiadas, essa mulher que não tem vaga garantida no centro de acolhimento, ela vai para onde? Já que só tem 15 homens nessa vaga, por exemplo, do Grajaú, e na cidade de São Paulo o problema se repete. E aí? Rapa, deixe sua opinião, deixe seu comentário, é um vídeo necessário para a gente fazer, porque é muito fácil você falar da situação do outro, quando você está em situação de privilégio, quando você está em situação onde você usa a sua meritocracia para gritar os quatro cantos que dá para ter oportunidade para todo mundo, mas a vida real não é assim, não. A vida real é máquina de moer gente, é máquina de jogar gente na rua, é máquina de desfazer de ser humano, tá bom, Rapa? Então, deixe seus comentários aí, seu like no canal, compartilhe o vídeo se você curtiu, de repente a gente instrui alguém que essa hipocrisia de não, eu não dou, eu não dou dinheiro naquilo, então, dá a cesta básica, eu não dou, não, então, ajuda no curso, né? Tem várias maneiras de ajudar alguém se você tiver força de vontade de verdade, tá bom? Tchau, 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 O que é isso?